Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem tão excelente Ela é do tipo que acaba com a família, mas se gosta dela uma vez Eu caí do corpo dela e me vestiei Agora eu tô apaixonado por onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não vou seguindo me pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Não vou seguindo me pensando na rapada dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Mateus Verdez Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem tão excelente Ela é do tipo que acaba com a família, mas se gosta dela uma vez Eu caí do corpo dela e me vestiei Agora eu tô apaixonado por onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela, não vou seguindo me pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Não vou seguindo me pensando na rapada dela, tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Não vou seguindo me pensando na rapada dela, não vou seguindo me pensando na rapada dela, não vou seguindo me pensando na rapada dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Ai! Ai bebê! Ela paga a tela, Brasília! Tchau! Tchau! Tchau!